Olha só, no maior hospital público do Oeste Paulista, de cada 100 bebês nascidos neste ano, 25% foram prematuros, o que supera em 10% a média nacional. Por isso, essa semana, o Hospital Regional realiza um trabalho de orientação junto aos pais para conscientizar sobre a gravidade da prematuridade. A pequena Maria Júlia nasceu prematura de 34 semanas. Com a gravidez normal, a Emanuele jamais esperava que isso pudesse acontecer. Foi um susto enorme, porque a gente não esperava acontecer isso logo de cara. A gente estava ciente que estava um risco dela nascer antes, mas não imaginava que ia ser tão rápido assim. O casal, que é de rancharia, teve que ir às pressas para o hospital da cidade, de onde foram encaminhados com urgência para a presidente Prudente. Agora que a tensão diminuiu, eles esperam ansiosos a filha receber a alta da UTI neonatal para voltarem para casa. Respirar aliviado e voltar com ela nos braços. O caso deles entrou para a estatística do Hospital Regional, que contabilizou de janeiro a outubro deste ano, 232 partos prematuros. Isso representou 25% dos nascimentos. Já no mesmo período do ano passado, foram 257 prematuros. 27% do total de partos no tempo normal. A gente viu que no comparativo houve uma ligeira queda, mas ainda assim os dados são preocupantes. Foi pensando nisso que o pessoal aqui no HR decidiu chamar os pais e as mães para conversar. Um bate-papo pela conscientização. Mães que estão internadas ou os pais que acompanham os bebês receberam orientações da equipe clínica. A reunião possibilitou também a troca de experiências, atividade da campanha de conscientização em nome da prevenção. Tem muitas mães que ficam com medo, ficam ansiosas, às vezes é o primeiro, às vezes não, né? Aí fica ansioso e chega na hora já, aí com a ajuda deles a gente já consegue ter mais a noção do que vai acontecer. A prematuridade é um risco para a saúde da mãe e do bebê, que segundo o médico pediatra, pode ficar com sequelas. Doenças como pressão alta, diabetes, obesidade, mal cuidado dentário, infecção, infecção urinária, tudo isso está associado com o parto prematuro. Por isso é fundamental informação e cuidado. O Brasil está entre os 10 países com maior índice de prematuridade e tem como prevenir. O que é preciso fazer? Em especial um pré-natal bem feito. Então participar das consultas, fazer os exames que o obstetra vai solicitar, participar das reuniões que muitas vezes tem nas unidades básicas de saúde, entre as gestantes, participar de todas as decisões que o obstetra vai precisar tomar junto durante aquele pré-natal. Obrigado.